Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 8 versículos 18 a 22 Naquele tempo vendo uma multidão ao seu redor Jesus mandou passar para outra margem do lago Então o mestre da lei aproximou-se e disse Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás Jesus lhe respondeu, as raposas tem as suas tocas E as aves dos céus tem seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça O outro dos discípulos disse a Jesus Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai Mas Jesus lhe respondeu Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos Caríssimo irmão, caríssima irmã Como começamos a semana com palavras tão radicais, tão fortes Depois de termos recordado no domingo, celebrado ontem O fundamento da nossa fé, o testemunho de fé de Pedro De termos sido convidados a repetir Tu és o Messias, o filho de Deus vivo junto com Pedro Agora, ouvimos estas condições para o seguimento de Jesus Pode acontecer que alguém diga Bom, isso aqui é para quem quer ser religioso, religiosa, padre Não, são condições para todos nós É fundamental, é decisivo em nossa existência Que tenhamos a coragem de colocar Deus em primeiro lugar A nossa escolha do seguimento de Jesus Passe adiante de todos os afetos De todos os apegos que possam existir Será que Deus, dessa forma Quer roubar-nos os afetos? Quer tirar de nós coisas Sobre as quais julgamos ter até um direito? Penso que não Acho que a história não é essa Ao contrário Nós somos convidados A colocar cada coisa no seu devido lugar Quem ama a Deus em primeiro lugar Quem tem disposição para seguir Jesus Sem colocar qualquer condição Vai dar depois o devido valor ao afeto Que tem com o pai, com a mãe, esposa, esposa, filho, amigo Daí por diante Mas a medida do nosso carinho com as outras pessoas Necessariamente tem que passar por essa prioridade Deus passa na frente Passa na frente de tudo De todas as nossas escolhas De todas as dimensões da nossa vida Que possam existir sem exceção Essa radicalidade Com toda certeza Vai fazer-nos muito bem Não será nada prejudicial A nossa vida e a nossa felicidade É palavra de vida eterna A oportunidade A cidade